E aí Luciano, vamos fazer essa galera sacudir? Vambora Zezé! O que que tá faltando então Luciano? Tá faltando alegria, bonzinha pra cima e todo mundo na maior felicidade Então quer ver todo mundo a contagem da alegria com a gente? Todo mundo, um sacode! Um, dois, um, dois, três, quatro! Vim de semana de novo, eu tô no meio do fogo, a maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na bulatinha, mas amor é na minha esfera E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom, a todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe que é bom, e o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo, eu tô no meio do fogo, a maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na bulatinha, mas amor é na minha esfera